Atenção, forte pancada de chuva registrada ontem entre Londrina e Cambé fez inundar, inundar, não é inundar como é, inundar a ponte que liga o conjunto Avelino Vieira ao Jardim Novo Bandeirantes. Muitos motoristas se arriscaram na travessia, cuidado, o motociclista caiu no buraco. Quando chove ninguém consegue informar ao certo qual o local, qual a região, pois as águas da chuva encobrem tudo. O motorista do transporte coletivo linha 314 Olímpico se arrisca sob os olhares assustados de passageiros e moradores vizinhos. Nesta outra imagem após as chuvas, esse motociclista acabou perdendo o controle da moto, pulou rápido, mas a moto foi parar no riacho. Esse trecho problemático é da Avenida Hugo Seben, que divide os bairros Sabará, Riviera e Avelino Vieira, entre Londrina e Cambé. E os moradores reclamam com razão. Há muitos anos isto aqui está abandonado. Principalmente quando chove, todos eles sofrem quando tem que passar por esse trecho. Olha, é impossível, porque você andar no centro de Londrina é fácil. Eu quero vir andar nesses bairros aqui, chove, você não consegue passar, está intransitável aqui. Eu creio assim, se está sobrando dinheiro, não fica só injetando em transporte coletivo, injeta também no asfalto, já que está sobrando dinheiro na saúde. O UPA está lotado, acho que o nosso prefeito dizia que sabia o caminho das pedras. As pedras estão aqui, então ele tem que vir arrumar aqui porque está intransitável aqui. Não chove, é impossível. Não, não tem condições. Eu passo aqui todo dia, só mola de carro que quebra, roda que entorta. É lamentável. Eu acho que as autoridades, o Ministério Público tem que vir aqui nesses lugares aqui e fazer alguma coisa, que a propaganda é muito bonita. Ô João, nós temos imagem de um ônibus que passa por aqui, correndo risco, inclusive até de tombar com passageiro e tudo. Não, não tem condições, salvo engano, um motoqueiro caiu aqui e tem que resolver esse problema, né? Já que está sobrando dinheiro, injetar aqui na população menos favorecida, né? Seu João Maria, o senhor passa todo dia por aqui, é morador antigo aqui? Está para seis anos que eu moro aqui. Aqui faz dez anos que eu moro aqui. Dez anos? Dez. E é sempre assim? É sempre assim. É cada vez uma pancada de chuva, faz esse jeito aí. O ônibus passou por aqui, passou por aqui, mas passa rasgando, quase caindo aqui. Capa, cai, caindo. E às vezes tem que ficar alguma hora e voltando direto. Todos os carros e ônibus não passam. Tem que dar ré, não consegue passar. Não consegue passar. Porque aqui enche mesmo, né? Fica uma lagoa aqui. Fica virar uma lagoa. E daí vem arrumar, só for um montão de terra ali, daí pioria. Aí a gente observa que tem terra ali, né? Tem manilha solta. Vorta tudo e volta ao que chove. Fica pior ainda. E aí, ó. Daí no outro dia ainda tem mais problema, né? Tem o carro passando com barro, o senhor teve que desviar. O motoqueiro caiu, se a brigante vai se matar. Ontem rodou uma moto aqui, deu trabalho para atirar também. É, nós temos imagem, inclusive, do rapaz, né? Ele acabou pulando a moto e a moto caiu. Igual a moto que fosse, ia para escapar ele com a vida. O secretário de obras falou com a gente, de Cambé? Ou fugiu da raia? Fugiu nada. O homem falou. Bota o secretário para falar, então. Vamos ver. Mais uma vez, nós tivemos problemas de chuva na ponte do Avelino Vieira, com o Novo Bandeirantes. Uma ponte que é divisa de município. E tivemos hoje ainda, de manhã, fazendo as melhorias, pelo menos provisórias. No entanto, para se resolver o problema definitivamente, serão necessárias a construção de caixas com maior diâmetro, tanto na altura quanto na largura, para poder dar a vazão necessária. Por ser uma divisa de municípios, estamos gestionando junto com Londrina, através da Margarete, através da Secretaria de Obras, para que essa obra possa, então, ser feita em conjunto. Não é possível mais fazermos medidas paliativas. Então, esse estudo está sendo feito. Estamos em fase de estudos, de análise. Consequentemente, posterior a isso, estaremos levantando os custos e verificando a possibilidade dessa parceria de estar viabilizando esses recursos nas esferas estaduais e municipal, para que a gente possa, então, resolver de uma vez por todas o problema dessa ponte, que é recorrente. Porque depende de licitação, dependerá além de recursos, mas também de licitação. Consequentemente, esse trabalho poderá ser executado ao longo desse ano, para que a gente possa, então, até o final do ano, se possível, iniciar as obras nessa ponte, resolvendo de uma vez por todas. Para que a gente possa, então, se possível,